Olá, meus amores! Vamos para a matéria de redação. Na matéria de redação, vocês vão estudar sobre instruções de montagem, como vocês já estudaram sobre que seja culinária, né? Como montar um tipo de comida, né? Vocês estudaram também sobre montando a sua própria horta, né? E vocês viram as instruções, como devemos fazer, como vocês devem fazer, né? Aí veja só, no livro 3, na página 46, tá certo? O que é? O livro de português. Instrução de montagem, conhecendo o gênero. A intenção do gênero, instrução de montagem, é instruir o eleitor sobre como montar algo, como por exemplo, uma horta, né? Uma receita culinária, como montar um brinquedo ou uma bicicleta. Assim, seu público-alvo, são seus leitores que buscam informação específica a respeito de como proceder para montar algo, ou seja, montar algo. A linguagem pregada nas instruções de montagem depende do público-alvo e de sua situação de comunicação. Esse gênero, como receita que você aprendeu na unidade anterior, apresenta as características específicas organizadas em uma sequência de ações que indicam passo a passo o que deve ser feito. Geralmente, a estrutura do texto apresenta o título, né? Indicando o que será montado, lista de materiais necessários, né? O que deve ser colocado naquela receita. e a instrução de montagem, que é como deve ser feita aquele tipo de alimento, ou seja, o tipo de uma horta, né? Ou como montar um brinquedo, uma bicicleta, né? Aí veja só aqui, planejando a escrita. Você vai elaborar com um colega um texto instrucional para a montagem de uma pipa. Só, aqui está falando que vocês vão fazer com um colega de sala de aula. Mas vocês podem fazer com alguém da sua casa, ou seu papai, sua mamãe, alguém responsável, né? O texto que vocês vão produzir deverá apresentar a lista de materiais e as instruções numeradas e organizadas, oferecendo ao leitor um passo a passo de como montar o brinquedo. Observe atentamente as instruções como os materiais e como o passo a passo da montagem para elaborar o texto. Vocês vão montar o quê? Vocês vão ver as instruções como vocês vão montar uma pipa. Veja só que vocês vão... os tipos de materiais que vocês vão precisar. Palitos, pode ser cartolinhas, né? Ou papel, né? Vamos ter um papel mais mole, hein? Cordões, tesoura, cola. Aí vocês vão seguir aqui, que estão aqui as indicações de passo a passo. Vocês estão vendo aí, olha. Número 1, número 2, 3, 4, 5 e o 6, né? Que eles estão em ordem, tá certo? Estão mostrando como é que vocês vão montar essa pipa, que é o tipo de quê? De brinquedo. Vamos aqui agora para a página 47. Brincando de ensinar. Então, aqui vocês vão provendo alguns tipos de brincadeiras. Que é amarelinha, esconde-esconde, jogar bola para cima. Então, essas brincadeiras também têm suas regras, né? Têm suas instruções, como deve ser esse tipo de brincadeira, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de redação. Tchau! Até mais tarde. Tchau! Tchau!